Olá e comercizeiros, como todos sabem, de uns 30 dias mais ou menos pra cá, o Mercado Livre iniciou a sua saga de catálogo a todo custo. Tá jogando tudo pro catálogo, beleza? E isso pode ser bom ou ruim, dependendo do ponto de vista, né? Se você tiver cacife preço pra disputar o catálogo, ou seja, ganhar no preço, você tem capacidade de vender muito mais. Se você não tiver, é um assunto complicado, mas esse não é exatamente o assunto desse vídeo, tá? Por quê? Nesse vídeo nós vamos explicar uma coisa que tá acontecendo, que muita gente nem percebeu ainda, só vai perceber quando der problema, que é o seguinte, a partir do momento que o Mercado Livre cria o catálogo do seu produto, do seu anúncio, muitas das vezes ele cria uma variação nesse anúncio. Tem muita gente que não tá sabendo, galera, assiste esse vídeo até o final pra vocês entenderem o que tá rolando. E a partir do momento que ele cria essa variação, você perde o vínculo com o seu RP. Isso acontece com todos os RPs, então tem muita gente com problema e não tá nem sabendo, e às vezes muita gente que sabe que tem um problema não sabe resolver, e é isso que nós vamos explicar nesse vídeo, beleza? Nós vamos explicar aqui utilizando o RP Bling. O RP Bling é o RP de melhor custo-benefício do mercado, e a gente tem o desconto aí pro Bling, 4 meses grátis, é só usar o nosso cupom hashtag Unicanal04, que também tá aí na descrição, beleza? Pessoal, desculpa aí pela voz, eu tô meio zoado aí esses dias de gripe, mas não podia deixar de fazer esse vídeo pra vocês. Então vai ser um vídeo bem rápido, bem objetivo, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixa de inscrever no nosso canal, clique no sininho das notificações pra saber sempre que sai um vídeo novo. roda a vinhetinha, vou explicar em detalhe pra vocês o que está acontecendo e como resolver isso no RP Bling. Então saca só, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar aqui na gestão dos seus anúncios do Mercado Livre, filtrar e ordenar, e aí você vai escolher aqui anúncios de catálogo, tá? Só quero ver os meus anúncios de catálogo, manda aplicar. E aí eu, por exemplo, não tinha praticamente nenhum, né? Agora eu já tô com uma cacetada de anúncios que eles estão mandando pro catálogo. Aqui pra eu não mostrar todos os meus anúncios e tudo, eu já fiz o filtro aqui pra vocês verem que eu vou mostrar esse caso específico, tá? Então esse produto, ele foi pro catálogo, não era catálogo, tá? E vejam que até então nada de anormal. Quando você listar aqui só os anúncios de catálogo, você não vai ver ainda a anormalidade, tá vendo? Então é um anúncio normal, eu estou ganhando no catálogo e o produto é esse aqui. Porém, se você vier aqui e copiar esse número do anúncio, tá vendo? Esse catálogo está sincronizado com este anúncio original. Lembrando que quando você cria o catálogo, você fica com dois anúncios, um normal e um do catálogo. Muita gente acha, ah, não, isso é bom, porque eu vou ter duas chances de vender pelo catálogo e pelo anúncio normal. Só que isso não é verdade, tá? Porque sempre que cria um anúncio de catálogo, ele nerfa o seu anúncio normal. Então você podia estar lá em primeiro, segundo, aí na busca. Na hora que ele cria o catálogo, o catálogo vai ficar bem posicionado e o seu outro vai lá pra baixo na busca. Tá? Então você tem que ficar atento com isso aí. Mas beleza. Então na hora que eu pego esse código aqui e jogo ele aqui na busca, eu já fiz a busca pra vocês aqui, ó. Vocês vão ver que o que muda? Aparece uma setinha aqui. Quando tem essa setinha aqui, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para o Mercado Livre esse anúncio tem uma variação, uma variação de cor, cor cromado. E aí que ferra todas as integrações, porque você vai ter o seu anúncio original aqui no seu ERP sem variação e aqui no Mercado Livre com variação. E aí na hora ele perde a sincronia, perde a sua sincronia de estoque. Então o seu estoque nessa condição, você vai ver que aqui não vai estar batendo mais com o seu ERP, porque ele perdeu a sincronia, já que aqui tem variação e lá não tem. E aí eu vou mostrar pra vocês como resolver isso no Bling. Na verdade tem dois caminhos, tá? Porque se a gente for aqui no Bling, o cadastro desse produto, ele não tem variação. Tá vendo? Então ele perde a sincronia. E aí como que a gente arruma isso, pessoal? Aí a gente tem, na verdade, duas soluções. Se eu vier aqui criar uma variação, eu consigo realmente integrar, vincular, vincular ele novamente. Só que aí eu corro o risco de perder a sincronia nos outros marketplaces, porque aí agora aqui vai ter variação no ERP e nos outros marketplaces não vai ter, só no Mercado Livre. Então esse é um grande problema. Pra quem só vende no Mercado Livre, o que eu não indico, né? Nunca ficar dependendo só de um canal de venda, a solução seria o que eu vou fazer aqui. Antes disso eu vou vir aqui e vou mandar clonar isso aqui, ó. E vou pôr aqui só clone pra gente saber. Só pra facilitar a minha vida aqui, porque a outra solução vai ser clonando, beleza? Então beleza, eu só clonei aqui e criei um outro pra gente usar posteriormente. Então a primeira solução é o seguinte, pessoal. Você vai vir aqui nesse cadarço de produto. Agora essa solução eu só indico pra quem vende só no Mercado Livre, tá? Beleza? Então você vai vir aqui nesse cadarço de produto e vai transformar ele aqui num formato em com variações. Por quê? Porque ele criou uma variação lá. Qual variação? Ele criou uma variação de cor e a cor é cromada. Então você vai vir aqui, ó. Nome do atributo cor. E aqui você vai pôr cromado, que foi o que ele criou lá. Beleza? Adicionei a variação. Beleza. Adicionei a variação. Manda salvar. Tá? E aí ele vai te contar. O que eu faço com o estoque? Porque o estoque não pode ficar no produto pai, né? Por quê? A gente tinha um produto que era um produto simples. Beleza? Ele controla o estoque. Quando a gente transformou em variação, o pai não pode ter estoque. E aí ele te sugere que transferir o lançamento pra primeira variação. O que é que nós vamos fazer? Transferir o estoque pra primeira variação. Tá vendo? Então ele criou aqui, ó. Agora com variação. Tá? E o estoque que tinha do produto simples, que era 17 unidades, agora ele transferiu pra variação. Lembrando que como a gente perdeu a sincronia, o meu estoque aqui tá errado. Tá 9 unidades, não tá 17. E aí o seguinte, não adianta só fazer isso. Feito isso, agora eu tenho que fazer o vínculo corretamente. Como que eu vinculo isso ao Mercado Livre? Aqui quando eu clicar aqui no carrinho, ó. Ele vai tá aqui vinculado ao Mercado Livre, né? E aqui o ID da loja vai estar o MLB do anúncio. Tá? Como é que eu olho o MLB do anúncio? Eu venho aqui no anúncio original, né? Que seria esse. Clico aqui nos três pontinhos para ver o anúncio, ó. Ele fica aqui, ó, MLB, patatinho, patatau, 18. Tá? Esse é o MLB. Você vai pular sem esse tracinho. Então você copia aqui e põe sem o tracinho. Na verdade ele já vai tá assim, né? Porque você enviou aqui pelo... Ele já estava, né? Integrado aqui corretamente com o Blink, beleza? Isso aqui você vai manter. Só que aí o seguinte, você vai ter que vir na variação agora e você vai ter que colocar a integração da variação também. Então você vai marcar aqui o Mercado Livre e aqui no ID da loja, você vai ter que pegar qualquer ID daquela variação. Tá? E como que a gente faz isso? A gente vai lá no anúncio e a gente vai precisar desse MLB mais esse link que eu vou passar aqui. Vou deixar na descrição pra vocês aqui, ó. Então você vai jogar esse link e no final você vai pôr o MLB, ó. Joguei aqui o MLB. E ele vai entrar nessa página aqui. Quando ele entrar nessa página, você vai vir e clicar em Expand All. E você vai dar um Ctrl F aqui pra procurar e vai procurar pelo dourado lá, que é a cor, né? Não é dourado? Deixa eu ver. Cromado, desculpa. Você vai procurar por cromado. Quando você fizer essa procura por cromado aqui, tá vendo? Vai ter aqui a variação, né? E antes aqui, ó, vai ter um número maior aqui, ó. O ID da variação. Você vai copiar esse número aqui, que é o ID da variação. E vai jogar ele aqui no ID da loja. Tá? Quando você fizer isso, seu anúncio agora sim vai estar integrado novamente. Só que lembrando que se você tiver mais produto, mais Marketplace integrados aqui, você vai perder a integração desses Marketplace. Então, isso aqui eu só recomendo pra quem trabalha só com MercadoLivre. Qual que é a outra opção? A outra opção, a gente pegar o clone, né? Então, eu não teria feito isso aqui. Manteria isso aqui. Tá? Vou até excluir essa variação aqui. Eu espero que eu não vou conseguir voltar com ela. Tá vendo? Quando você faz variação, você não volta atrás. Mas suponha que eu não tivesse feito isso aqui. Então, eu criei um outro cadastro de produto repetido desse aqui. Pra eu conseguir integrar ele no MercadoLivre. Então, nesse cadastro de produto, eu vou ter que falar que ele é com variações. Igual eu fiz ali. Aqui na variação, nós vamos pular o cor e o cromado. Beleza? Salvei o produto. O que que deu de errado aqui? Obligatório informar as variações. Ah, desculpa. Esqueci de clicar aqui e adicionar a variação. Adicionei. Salvei. Aqui você vai ter que criar um SKU. Suponha que o outro lá é WS123. Aí você pode, sei lá, você pode criar WS123B. Por exemplo, você saber que esse anúncio só vai ser composição do outro. Tá? Pra você controlar o estoque no lugar só. Então, beleza. Aí eu criei esse clone aqui. Você vê que o estoque dele tá zerado. Tá? Aí eu vou ter que fazer um anúncio de composição com variação pra eu controlar o estoque só aqui. Senão você vai ter dois lugares pra controlar o estoque. E eu criei isso aqui só pra fazer o vínculo lá com o Mercado Livre. Como que eu vou vincular? Não vou repetir porque foi do mesmo jeito que eu fiz aqui. Você vai vir aqui no pai, colocar aqui o MLB no ID da loja. E no filho, você vai vir aqui e colocar lá esse ID aqui de variação que você vai pegar pelo link que eu passei pra vocês. O que vai mudar aqui é que nós vamos ter que transformar isso aqui pra que a gente controle o estoque só nesse antigo em composição e variação. Composição com variação. Então nós vamos clicar aqui na variação. Dentro da variação, nós vamos primeiro desmarcar aqui utilizar informações do produto pai. E vamos falar que o formato dele é com composição. Então nós estamos fazendo uma composição dentro da variação. E ele é composto pelo quê? Pelaquele original lá. É trinco, paraportas, patati, patatau. Então você vai procurar o anúncio original. Que seria, na verdade, eu criei aqui. Lembre-se que eu criei uma variação na primeira só pra explicar o primeiro caso. Então você não iria criar uma variação naquela. Aquele original vai ficar sem variação. Então é ele que você vai selecionar aqui. Eu não vou selecionar ele porque eu acabei criando de exemplo uma variação pra vocês. E eu não consigo voltar atrás. Você não consegue pegar um produto que já tem variação e voltar ele pra produto normal. Então você vai pegar aqui. Você pegaria aqui o que você tinha o cadastro primeiro. Sem variação. Eu vou ter que pegar isso pra vocês entenderem como é que funciona a Vibe. Então ele é composto de uma unidade do produto original ali. E aí você vai clicar em salvar. Então você vai ver que ele já puxou o estoque desse aqui. Lembre-se que finge que isso aqui não tem variação. Aqui eu criei a variação só pra dar aquele primeiro exemplo. Então você teria só um produto simples aqui. Integrado a todos os marketplaces. E você criaria esse cadastro de produto com esse vínculo aqui pra ele sempre acompanhar o estoque. Para fazer a integração do Mercado Livre. Porque o Mercado Livre jogou no catálogo e te ferrou. E não tem outra opção. A não ser você organizar assim. Senão você vai ficar pra sempre sem controle do estoque naquele produto. Então perderia o sentido RP. Beleza pessoal? Espero que tenha entendido. Vou deixar aí alguns vídeos que eu trato mais a fundo sobre essa questão de composição e variação. Pra quem não entendeu bem aqui a vibe. A ideia era passar um geral aqui pra como vocês conseguirem ver. E principalmente alertar a todos. Não só quem utiliza o Bling. Que quando o seu anúncio vai pro catálogo. Ele muitas das vezes. Nem sempre. Vai ter que tentar encontrar. Fazer. Olhar um por um. Igual eu olhei aqui. Até sachar os que tem a setinha aqui. Que quer dizer que ele criou uma variação que não tinha. E identificar esses e ir lá e arrumar. Beleza pessoal? Basicamente é isso. Se gostaram do vídeo dá um joinha. Se inscreva no canal. Lembrando aí que a gente tem o cupom de 4Bs grátis pro RP Bling. Vai estar aí na descrição. E é isso pessoal. Ah pessoal. Antes que eu me esqueça. E eu acho que eu estava esquecendo. Depois de feito isso. Você tem que selecionar o produto em questão. Nesse caso aqui. Vai selecionar ele. E mandar sincronizar o estoque. E aí você vai ver se ele sincronizar certo. É porque você configurou certo. Beleza? Agora sim. Tamo junto. Até o próximo vídeo.